Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é com muita alegria que estamos uma vez mais reunidos para podermos meditar no Evangelho Dominical, neste que é o segundo Domingo da Quaresma. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre a imensa alegria de poder estar convosco todas as semanas e podermos em conjunto aprofundar e ler e aprofundar a liturgia que a Santa Igreja sempre nos oferece. Bom, então, neste segundo Domingo da Quaresma, como só ia acontecer todos os anos, temos o Evangelho da Transfiguração. Ou seja, Nosso Senhor transfigura-se no Monte da Tabor, no Monte da Transfiguração. Estamos a ser acompanhados, como todos sabem, pelo Evangelista São Marcos. E o texto é de todos conhecido. Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles a um lugar retirado, diz o Evangelho de hoje, num alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. E apareceram-lhes Moisés e Elias. Ou seja, o símbolo da lei e dos profetas. E os apóstolos, sobretudo São Pedro, que é o mais sanguíneo, vai dizer, vamos fazer aqui umas tendas, etc. E ouve-se a voz do Pai, a voz de Deus Pai, a dizer, este é o meu Filho muito amado, escutai-o. Este, grosso modo, é o Evangelho deste domingo. E Nosso Senhor, no final dele, faz uma recomendação de que não contassem a ninguém o que tinham visto. até ele ressuscitar dos mortos. E eles vão ficar a indagar o que é que seria isso de ressuscitar dos mortos. Eles não tinham entendido ainda. Bom, mas de facto, nós todos os segundos domingos da Quaresma, temos sempre a transfiguração, do mesmo modo que todos os primeiros domingos da Quaresma, temos as tentações de Nosso Senhor. E é um simbolismo muito bonito, através do qual a Igreja nos faz entrar neste tempo penitencial. Porque vendo as tentações da semana passada e depois vendo hoje a transfiguração, isto de todos os anos, isto é como uma espécie de pórtico, com duas portas, tentações e glória, que nos fazem projetar para a Páscoa da Ressurreição. De facto, é uma espécie de síntese do mistério da Páscoa. Nosso Senhor vive em si, já todo o mistério da Páscoa e a liturgia da Igreja, muito sabiamente, muito sapiencialmente, melhor dizendo, colocou então as tentações antes e a transfiguração depois. E nós vamos ter então como meta de toda esta caminhada quaresmal a Páscoa do Senhor. Isto é, no fundo, a vida de cada um de nós, caríssimos irmãos. Todos nós, para alcançarmos a Páscoa, para alcançarmos o céu, para alcançarmos a salvação, somos tentados, somos provados. Mais ou menos como um atleta, para alcançar o pódio, a taça vai ser provada, vai ser tentada, vai participar de uma maratona, vai participar de uma competição. Nós também entramos nessa competição através dessas tentações. E Deus vai nos dando, ao longo da nossa vida, graças a podermos, de facto, termos forças, uma espécie de tónicos espirituais, através dos quais nós poderemos enfrentar, de uma forma, enfim, cabal, de uma forma superior, todas aquelas tentações que Deus permite que existam na nossa vida. Então, é uma espécie de binómio, tentação e transfiguração. Tentação e transfiguração. Ou seja, na transfiguração com que Ele vai recuperar, fazer-nos recuperar as nossas forças para enfrentarmos as próximas tentações. E é muito bonito que Deus, com isto, tem uma espécie de binómio, tem uma intenção connosco, evidentemente, com todos nós. Tem uma aliança connosco. Nós, na semana passada, por falar em aliança, víamos aquela aliança de Deus com Noé, através da arca da aliança. E hoje temos uma outra aliança. Hoje, a primeira leitura, eu não resisto em ler e fazer um pouco o comentário, porque, de facto, é lindíssima a primeira leitura e nos faz compreender bem este drama da tentação, e, no caso, uma tentação contra a fé, contra uma promessa de Deus, e depois é a transfiguração. Porque nós hoje temos aquela prova com que Deus quis submeter a Abraão e disse-lhe que ele, então, tinha tido o filho já na ancianidade, era o filho da promessa. Era a promessa da descendência. Ter uma descendência maior do que as estrelas do céu, do firmamento, e maior do que as areias das praias do mar. Entretanto, Deus manda que ele tome o seu filho, diz a leitura, o teu único filho, a quem tanto amas, Isaac, vai à terra de Moriá, onde o oferecerás em holocausto. Então, Abraão, é uma prova terrível. Então, depois de uma promessa destas, nasce o filho num momento que era completamente inusitado. Os dois já eram idosos e, entretanto, Deus manda oferecerem holocausto àquele filho. Mas é que nós vemos, às vezes até as pessoas ficam um pouco atarantadas, como é que é possível que Deus mande matar uma criança, um jovenzinho, assim? É que nós temos de ver isto do lado da fé, caríssimos irmãos. É que Abraão sabia que se Deus tinha feito aquela promessa, ainda que o filho fosse morto, eu não sabia como é que seria, claro, mas ainda que o filho fosse morto, aquele era o filho da promessa. De alguma forma, Deus ressuscitaria aquela criança, ressuscitaria Isaac, aquele jovem. Então, nós vemos aqui todo um paralelo, caríssimos irmãos, entre este oferecimento de Abraão, o nosso patriarca da fé, e o oferecimento do pai, que o pai fez, do filho de Deus. Aliás, o próprio local, o Calvário, é muito próximo do Monte Moriá, onde Abraão ia imular Isaac. O Monte Moriá, que fica em Jerusalém, é o monte onde, mais tarde, diz-nos o livro das Crónicas, mais tarde, Salomão construiu o templo para Deus. Então, nós vemos tudo isto, a subida ao monte, a subida que Abraão faz com o seu próprio filho, assim como foi também a subida de Nosso Senhor ao Monte Calvário, com curos às costas. Depois, o pai, que oferece o filho, o Deus pai, oferece o seu filho aqui, é a síntese da humanidade, é um homem inteiramente fiel, um homem providencial que oferece o filho da promessa. E depois, parece que a promessa, afinal, desvaneceu-se, porque, assim como Deus, Nosso Senhor, no alto da cruz vai dizer, aliás, parafraseando um salmo, um salmo que é colocado na boca de Nosso Senhor, que é Utiditas, in sangue nemeo, para que serve o meu sangue? Então, parece que não serve para nada, estou a morrer aqui abandonado. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E, assim, também parece que Abraão tinha sido abandonado por Deus. E, então, Deus tinha mandado imular esse filho, que era o filho da promessa. Então, acabava a promessa. Mas ele tinha a certeza, tinha a certeza que, através da aliança, Deus iria cumprir com a sua promessa. Através da palavra que Deus tinha ali colocado, Deus iria cumprir. Como? Ele não sabia. Mas ele tinha a certeza de que Deus iria cumprir com aquilo que tinha prometido. Isto é algo que nos deve fazer ver, quer dizer, hoje nesta quaresma, o quanto nós temos de depositar nas mãos de Deus, nas palavras que Deus nos dá, nas graças que Deus nos dá, nos tabores que Deus nos concede, toda a nossa certeza, toda a nossa fé. E por isso é que São Paulo, na segunda leitura, vai dizer, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Quem estará contra nós? Porque, ainda que nos venham as piores agruras, ainda que nos venham as piores crises, os maiores tormentos, se Deus está por mim, se Deus tem uma aliança para comigo, quem estará contra mim? Podem vir todos contra mim. Aliás, nós vemos hoje em dia a crise, que graça por dentro da Igreja, uma crise tremenda, uma crise sem precedentes. Nós vemos neste século XXI, neste triste século XXI, as profecias de Fátima, as profecias de Nossa Senhora do Bom Sucesso, quantas profecias que se vão realizando cada vez mais lá salete. A crise da Igreja é tremenda. Mas a Igreja, caríssimos irmãos, às pessoas pensam assim, não, meu Deus, o que é que está a acontecer? Mas a Igreja, a Igreja são os santos. A Igreja é o corpo místico de Cristo. A Igreja é divina. A Igreja é intocável pelo pecado. A Igreja é imaculada, como imaculada o corpo do Nosso Senhor. E por isso, nós não nos devemos também deixar abater com essa tentação de desânimo, afim de anfado, para que lá vão aí de voltar. Não. Nós devemos ter a certeza que a Igreja, como dizia o Dr. Pelínio Correio de Oliveira, uma imagem lindíssima, é como um lírio, um lírio que nasce, que está numa noite, sob o lodo, e no meio de uma tempestade. Quer dizer, parece que a tempestade vai arrancar e o lodo vai fazer, vai submergir aquele lírio. Não. A Igreja é divina e, portanto, nós, por mais tentação que tínhamos, nós devemos ter a certeza que, sendo a cabeça, que é Nosso Senhor da Santa Igreja, sendo a cabeça divina, nós temos a certeza da aliança que Deus tem para com a Igreja e, consequentemente, com todos os filhos de Deus, todos os batizados. E, por isso, desanimar jamais. Não podemos nunca desanimar. Então, nós vemos aqui, neste belíssimo momento, neste segundo domingo da quaresma, de facto, esta transfiguração de Nosso Senhor. E agora, fazendo aqui uma aplicação para cada um de nós, quantidade de vezes, caríssimos irmãos, que fomos tentados, é verdade. Estamos a ser tentados, que sabe agora. Estamos provadíssimos. Estamos com vontade de deixar de rezar, de abdicar, de entregar os pontos. De desaparecermos. Há pessoas que têm vontade de desaparecer. Ai, eu que me deram desaparecer. Está bom. Mas temos de ter a certeza de que Deus, quando nos dá uma prova muito grande, Deus prepara-nos um próximo tabor. E este tabor é o pronúncio da glória. Este tabor é o pronúncio da glória. Nós vemos, enfim, na vida dos santos e na vida dos homens que nem foram tão santos assim, tabores. Por exemplo, um fato que se passou com o primeiro rei de França. O primeiro rei de França, Clóvis, que era um bárbaro, um autentico bárbaro. Mas a esposa com que ele tinha casado, Clotilde, que era santa, Santa Clotilde, tentava, rezava por ele, fazia tudo para que ele, de facto, se convertesse. Bom, e então, ela, às tantas, numa batalha, batalha de Tulle, faz uma promessa. Se me concederes a vitória, eu irei crer em ti, como verdadeiro Deus, porque ele tinha outros deuses, e me farei batizar. Bom, ele ganha, de facto, essa batalha, e então, Santa Clotilde prepara o batismo e pede-se a São Remígio, que era o bispo de Rennes, no alto, no norte da França, e pede para que faça-lhe, então, uma catequese, ou continue a catequese com o rei, para que ele possa, de facto, ser batizado. E é muito interessante, porque ele começa a receber aquelas graças. graças. Ele, que ficava muito ranitente em converter-se, ele começa a receber aquelas graças, de olhar para a paixão de Nosso Senhor, e de querer, de alguma forma, lutar por Nosso Senhor. De alguma forma, querer fazer com que tudo pudesse reverter e a glória de Deus pudesse estar sempre no mais alto. E então, ele, quando ouve, por exemplo, a narração da paixão, ele vai dizer, ai, se eu estivesse lá com os meus francos, porque ele era o rei dos francos, Clóvis. Bom, o que aconteceu foi que, de facto, na noite de Natal do ano 498, ele vai receber o batismo e entra numa igreja, imagine uma igreja no século V, no ano 498. Isso é uma igreja toda em pedra, escura, sem vitrais, sem iluminação, só com algumas velas, claro. Ele entra na igreja, estava tão tomado, já transfigurado pela graça, que ele entra na igreja e diz para o bispo, para São Ramígio, pai, pai, já é o céu? Ele ficou impactadíssimo, ele ficou fascinado com a beleza de uma igreja que nem românica era, uma igreja antiquíssima, iluminada, certamente, à luz de velas, mas todo aquele ambiente de claustro, abacial, aquele ambiente sacral daquela igreja antiquíssima, vetusta, ele fica tomado, ele fica aí enflachado, um elã que lhe penetra na alma e ele diz, meu pai, meu bispo, é já o céu? Ora, isto, caríssimos irmãos, nós temos N casos na nossa vida, a quantidade de graças que Deus nos vai dando através de um ensinamento, através de uma leitura da Sagrada Escritura, através de uma imagem da natureza, enfim, tantas e tantas coisas, tantos e tantos momentos que Deus, nosso Senhor, nos dá transfigurações e nós devemos aproveitar sempre estas graças, não abrir as mãos como alguém vai receber a água, quando nós tomamos água para beber, nós fechamos as mãos para que possamos conter, dentro desta cuia, onde criamos com as mãos, conter aquela água, não abramos os dedos, então assim, devemos fazer o mesmo, fechar as nossas mãos e essas águas da graça que Deus nos dá nos nossos tabores, nas transfigurações, nós sorvemos essa graça, essa água, com todo o ardor, com toda a veneração, porque essas são as graças que depois nos farão ultrapassar as próximas tentações, as próximas batalhas e por fim alcançar o reino dos céus. Então, eu tenho a certeza que se meditarem sobre essas graças que Deus tem para cada um, que Deus foi concedido a cada um ao longo da vida, irão certamente passar, fazer uma excelente quaresma com penitências, com jejuns, com um incremento na oração, para que possam vislumbrar os momentos do tabor, os momentos da graça e com isto prepararem-se para as provas que vêm. Porque quanto mais formos provados e tentados, não é que Deus nos abandonou, é precisamente o contrário. Quanto mais formos tentados provados significa que somos aptos a ter um céu e uma glória maior. Ninguém vai pôr à prova um atleta, digamos assim, de terceira categoria. Nós vamos colocar à prova, sobretudo vamos chamar aqueles que são os melhores, para colocá-los sobre a prova, para que eles possam de facto competir e alcançar a vitória. Assim, Deus quando nos coloca à prova, Deus que nós quer, nós alcancemos a vitória. E a maneira que assim como Ele se transfigurou no alto do Tabor, Ele também irá transfigurar, falávamos há pouco do Cris da Igreja, Ele irá também transfigurar a Santa Igreja com uma grande vitória, o triunfo do Imaculado Coração de Maria, como Nossa Senhora fala em Fátima, como o Imaculado o coração triunfará. E assim, essa transfiguração da Igreja também, assim, a título mais pequeno virá sobre cada um de nós, se formos fiéis no momento das provas, no momento das provações, no momento das tentações. Que Deus, Nosso Senhor, dê-te todos força, faça ultrapassar esta quaresma cheia de graças e de noções e de bênçãos de Deus e com esta determinação de lutar por Deus, vencer por Deus e que Deus, certamente, no meio das provas, nos irá ungir, nos irá colocar um bálsamo chamado Tabor, transfiguração, para que nós, de facto, possamos dar grandes passos na santidade e assim alcançarmos a Páscoa da Ressurreição. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixe-se sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa da Ressurreição, a Páscoa da Ressurreição, a Páscoa da Ressurreição, é um a Páscoa da Ressurreição, a Páscoa da Ressurreição, a Páscoa da Ressurreição,